E aí, gente, beleza? E bem-vindos de volta ao Watch Dogs 2, pra gente continuar com mais missões de hackers e fazendo coisas muito bizarras pela cidade, como por exemplo isso, vai, faz a pose que a gente tava antes do Retro, aqui ó, isso, essa daqui, isso, pronto, e... Tchim! Yes! Legal, conseguimos tirar uma foto de um lugar que a gente, né, ao longo da cidade tem umas localidades que você tem que tirar umas fotos, tipo esse lugar aqui, que parece o Jardim dos Sapatos, alguma coisa, daí eu desbloqueio, novos gestos? Ah, droga, eu cliquei, mas não foi. Ah, vamos ver então, que gesto novo é esse? Ah, é esse gesto aqui? Não. Ah, tá, esse é o que tá usando, esse aqui já tem. Ah, acho que é esse, só, tipo, dando um sorrisinho irônico, acho que esse não tinha antes. É, beleza, é o sorrisinho irônico. Da hora, eu tava, eu tava sorrisando pela cidade, a propósito, eu já tô com um monte de roupa nova que eu não resisti, eu fui nas lojas comprar roupas, que é uma das coisas que eu mais gosto em jogos desse tipo, eu sou customização de personagem. Ahn, e daí também eu descobri que tem esses lugares de você, tem esses negócios de você tirar umas fotos pelas cidades pra fazer, pra conseguir mais coisas, e é isso aí. Então vamos nessa. Ahn, vamos ver as missões que a gente tem pra fazer, eu ainda não tenho, eu não sei muita, o que que é, o que que são as missões principais, eu não, não entendi direito. Pesquisa? Ah, tá, aqui é pra melhorar. Então tá, Scout X, provavelmente, é, são essas, são só essas fotos de, eu quero ir lá. Ahn, é como se eu nem te conhecesse, esse foi de uma outra, Lombard Street lá, que eu também tirei uma foto. Ah, já que eu tô aqui, deixa eu mostrar as outras, as outras fotos que eu tirei, eu tirei algumas poucas só, na verdade, de, de lugares, foram só essa, e da Lombard Street lá. As outras eu tava, essa daqui não deu muito certo, as outras eu tava mais vendo quão louca é a cidade, porque nessa rua aqui, eu parei o carro lá na frente, e daí eu fui ver alguma outra coisa, sei lá, e daí, de repente, mano, sem eu fazer nada, começou uma muvuca ali, mano. Os caras começaram a brigar, que nem os loucos. Foi muito bom, mano. Ai, cara, e eu adoro, é muito legal tirar selfies, cara, é muito engraçado tirar selfies. Mas então vamos lá, aqui, DeadSec, app do DeadSec. Vamos fazer operação online? Não, não é essa. Operação principal, Cyber Driver. Assista ao trailer do filme Hackerspace. A Rookie Motion Pictures lançou o trailer de um novo filme de ação, Cyber Driver. Beleza, rastrear missão. Assista ao trailer do filme. Tá, onde que eu faço isso? Tá, parece que tá em outro lugar. Ah, eu preciso de um carro. Pode ser o seu carro, meu irmão, pai. Pra fora! Pra fora! Sai fora! Ei, tchau, seu otário! Tá, vamos ver no meu Nudes Maps se é muito longe. Até que não é tão longe. É logo aqui no Age Kill. Mano, mas São Francisco parece ser bem da hora. Agora, eu tava fazendo uns testes, assim, as físicas de jogabilidade de motorista, né, de, como se diz, de carros. Eles mudaram. Mas, cara, continua muito estranho, cara. Continua muito estranho. Por que que essa rua tinha umas coisas de arco-íris e tal? Eu passei da entrada. Desculpa, senhor, eu só errei a entrada. Foi mal, calma. O que você tá fazendo? Ele tava tentando tirar uma foto de mim pra depois falar pra polícia, alguma coisa assim. Sei lá. Mas, então, as físicas dos carros ainda tá muito estranha, cara. Tem vezes que eu... De pilotar tá de boa. Mas, tipo, tem vezes que eu bato com uma moto em alta velocidade num carro e nada acontece, sabe? Eu nem caio, nem nada disso. Mas tudo bem. Vamos lá. De volta no Lar Doce Lar, onde tem o meu dedo do meio querido. É aqui o filme, né? Ah, por favor, eu aprendi como que corre, tá? Isso vai ser muito mais útil. E aí, é, Brent! Você que vai me mostrar o filme? Trailer? Aê, Marcos! Viu o trailer do novo filme do Jimmy Sisca? Não, já saiu o barco aí, cara! Não, aqui não. Pra esse, precisamos de um som perfeito, uma tela enorme e bastante confortável. Precisamos de silêncio. E você já viu? Não, tava te esperando. Seu máximo, valeu! Vai passar no trailer! Cala a boca, porra! Cala a boca! Um mundo totalmente conectado pela tecnologia. Não tô atrás de justiça, cacete. Um homem percorre a supervia da informação em busca de ciberjustiça. Tô atrás de justiça cibernética. Uma única linha de código pode devastar o mundo todo. Vai ser uma cibercatástrofe. Cyberdriver. Isso parece ser cyberdivertido. Acerta ele com a descarga de código, China. A cara dele. Jimmy Sisca é... Vocês não têm escolha. Me sigam ou morro. Devon, vamos... Que bosta de trailer. Temos que levar esses hackers para um local seguro. Eles não são hackers, Devon. Não passam de script, Kitties. Ei, o carro respondeu. Esse não é o carrinho esperto da mamãe. Na próxima vez, precisaremos de um firewall melhor. Sai, meu caralho! Ahahahah! Esse filme parece muito estúpido. Carro falante. Admite, Josh. O carro é foda. Que bom que eu acho que ela concorda comigo. Olha o que eu pensei. Em editarmos a nossa versão desse trailer. E... Esse carro vai ajudar muito a gente. A gente vai fazer um carro que fala? Atrairia uma porrada de seguidores. Primeiro eu e o Josh vamos até o estúdio atrás do roteiro. Nós vamos ver que outras joias eles têm sobre o Death Sect. Death Sect. E aí, qual é a parada? Vamos publicar um informe? Mas pra que isso? Eles vão tapar os buracos. Não, deixa eles. Não esquenta, Cyber Bebeu. O filme de Hacker será hackeado. Tá. Mas isso quer dizer que a gente vai fazer um carro que fala? HMP Studios. Para nós, você é a única responsável pelo bicho que foi o Cyber Driver. Trama fraca e diálogo ruim a gente aguenta. Mas você insultou nossa inteligência. E sim, nós não perdoamos. Legal é que essa parte provavelmente vai ser muito horrível no YouTube, mas tudo bem. Já que não nos procurou para aprender, nós iremos te ensinar. Estamos lançando a operação Hackear e Vazar. Mostraremos do que somos capazes. Somos o Death Sect. Yay! Join us. Yay! Vamos nessa! Eu digo que essa parte vai ser muito horrível no YouTube. Provavelmente vocês vão perceber isso. Porque eu fiz a introdução do primeiro vídeo com um monte de chuvisco assim na tela. E ficou terrível. Por isso que eu não faço mais a introdução com aqueles chuviscos. Ficou horrível no YouTube. No vídeo estava de boa. Mas no YouTube estava terrível. Terrível! Daí eu faço só com os risquinhos na tela, porque... Nossa, cara, ficou muito feio. Tá bom? Então vamos lá. Dirige até o HMP Studio. Tá. Qual é o meu carro que eu roubei? Cadê o carro que eu roubei? Vocês pensavam que o filme ia ser bom. Bom, é isso aí. Foi divertido, né? Você disse legal. Hã? Eu falei legal? Sério? É o seguinte, Josh. Cyber Driver vai ser uma cybercatástrofe milionária. Sei que você está tentando me irritar com essa palavra. Ah, eu nunca faria isso, cara. Relaxa. Por que a Galilei deixaria cagarem o nome dela? Tipo cyberizada? Vai tentando. Isso nunca vai ter graça pra mim. Eu não vou mentir. É, se o trailer é isso aí, o resto vai ser uma bela de uma bosta. O Deus quer ser o alvo e é o que me intriga. Bom, Chicago chamou a atenção. Verdade. Enfim, não esquenta. Estamos espreitando as estradas da informação pra buscar nossa própria cyberjustiça. Olha só, Josh, vamos nos divertir. E prometo não dizer cyber nunca mais. Olha, depois disso, a palavra cyber nunca mais será a mesma. Mas realmente, o filme parece ser cyber divertido. Mas na verdade parece realmente uma cyber bosta. Mas tudo bem, vamos nessa. Mano, e eu descobri da pior maneira possível como que você pode explodir a estrada em alguns certos pontos. Eu explodi ela literalmente passando por ela. E eu morri feiamente, horrorosamente. Então, tipo, eu vou tentar não causar mais isso pra mim mesmo. Eu provavelmente consigo abrir, né? Beleza. Moleza. Ah, provavelmente eu não sou bem-vindo aqui, né? Se bem que ainda parece ser uma área aberta o suficiente. Na verdade, eu acho que eu posso entrar com o meu carro. Eu vou entrar com o meu carro mesmo. Volta aqui, Retro. Cadê meu carro? Mano, cadê meu carro? Cara, o que tá acontecendo com o meu carro? Cacete. O que esses hackers estão fazendo? Malditos hackers. Tá bom, vamos lá. 200 metros, cacete. Eu tinha um carro. Nossa, mano. Eu nem cheguei perto de você. Calma, minha filha. Ó, é tipo esse negócio aqui. Eu posso explodir esse bueiro. E ele vai causar uma explosão em área que vai afetar a área explodida por algum tempo. É tipo como se eu tacasse uma bomba nuclear num lugar. A cidade vai ficar inabitada por algum certo período. É mais ou menos isso. Então tá. Use o Juniper para acessar pontos inacessíveis para Marcos. O Juniper pode interagir com objetos, incluindo terminais de circuito fechado. Mas eu não posso simplesmente abrir o negócio lá e eu entrar. Eu imagino que lá dentro eu não vou conseguir, né? Eu estou entrando numa área restrita. Tá bom. Então vamos usar o nosso Juniper. É. Vamos lá, carrinho bonitinho. Eu estou entrando em uma área restrita. Beleza. É. Ah, eu consigo abrir o negócio. Eu acho que esse não é o botão de abrir, mas tudo bem, também serve. Tá. Isso é incrível. Eu não imaginava que eu conseguiria fazer isso com uma entrada de ventilação. Beleza. É... Eu estou dentro, aparentemente. Ele consegue pular? Ah, consegue, tá? E daí aqui abre. Beleza. E eu posso... Colocar um negocinho aqui. E daí ele vem. E daí esse cara não tem mais o que me preocupar. Esse cara provavelmente... Tá. Não, não. Não, não. Pula. Vamos lá, Juniper. É, ali. É... Eu não consigo fazer nada. Droga. É, tá bom. Eu consigo entrar aqui. É legal usar o meu Juniper aqui. Porque... O que é aquilo? Nossa, tem bastante gente aqui, né? Cacete. Nossa, mano. Ainda bem que eu tô lá fora, né? Eu consigo dar choque no... Ah, eu tava segurando o L. Por isso que eu não tava conseguindo usar outras coisas. Não, calma aí. Calma aí. Calma aí. Ali. Ali. Chuf! Yay! Seu trouxa! Tá. E daí eu consigo fazer mais alguma coisa? É... Eu faço isso ali. E a minha energiazinha parece que tá acabando. Eu não sei exatamente como recupera ela. Ah... Aquilo não deveria ter explodido? No. Tá bom. Eu fiz uma muvuca ali na porta. Que eu não sei agora como que eu vou passar com o Retro, mas tudo bem. É... No. 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 Abre. 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 Isso. Abre. Beleza. Entrei. Ah... Talvez eu nem precise entrar com o Retro, né? Essa é a questão. Tá. Tem um Slender aqui. Ah... Beleza. Ele abriu a porta. Olha, vou notificar a publicidade. Olha, eu posso... Hackei pra acessar o script. Beleza, eu consegui. Baixando páginas. Beleza, eu nem vou precisar do Retro aqui. Eu vou bater tão forte. Encontrei. Não. E da boa. Nossa, mano. O cara bicou o meu Juniper. Oi. Ah... Tá. Vamos sair de perto. E... Vamos ficar aqui. De boinha. E... Usa o Juniper. Ah, eu tenho que esperar ele recarregar. Ah... Tá. Que droga. Nossa, tem muito cara lá, mano. Ah... Nossa, tem realmente muito cara lá. Ah, beleza. Eu acho que eu vou esperar o meu Juniper carregar de novo. E... E daí eu jogo ele lá dentro. Tá bom. Vamos mandar de novo o Juniper pra lá. Mas antes uma selfie. Vai. Vamos fazer um gesto mais legal. Isso. Uma carinha bem safada. Maravilha. Beleza. Vamos lá. Juniper. Eu escolho você. Tá bom. Área restrita. Beleza. Já entendi. Hum... Agora a gente tem que vir pra esquerda. Pelo menos eu consigo abrir essa porta. Eu consigo. E daí vai ter um carinha aqui. Tá. É o... Ross Thomas. Ele pode chamar reforços. Tá bom. A propósito. Me disseram que a renda dele na verdade é anual, né. Então ele ganha 102 mil por ano. Faz muito mais sentido, tá. Faz muito mais sentido. É que tipo... Aqui no Brasil não é comum isso. Mas... Enfim. Aparece em dólar, na verdade, né. Então de qualquer jeito. Ah... Eu tenho que encontrar o... O circuito dele. Então é lá do outro lado. Tá. É... Só que eu meio que vou ter que passar por esse cara. É... Tchuf! Yay! Ah... Acho que se eu faço isso eu estrago o lugar, né. Ou não. Não sei. Enfim. Tem um a menos. Dá licença, senhor. É... Atrai pra cá. Isso. E daí esse aqui eu vou me livrar, provavelmente. Vai. Explode. Ah não. Isso aqui só atrai? Ah... Isso não deveria explodir? Ah... Tudo bem. Eu acho que eu consigo pular na... Na janela. Não consigo? Uhul! Ah tá. Tem uma... Tem uma janela aqui na janela. Que... Que ironia. Ah... Tá. Beleza. Vem aqui. Para de tocar pedra em mim. Vem aqui, maldito. Não. Vai pro outro lado. Não. Ele tá atirando no meu negócio. Ele tá atacando pedra. Droga. Agora ele chamou a atenção pra todo mundo. Vou ter que fazer essa bodega de outro jeito. Ah... Abre a porta. Não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Fecha a porta. Isso. Desliga. Desliga ela. Yay. Consegui. Boa, Juniper. Aqui. Ah... Eu tenho que hackear aqui. Libera as portas para conectar a rede. Tá. Então abre isso aqui. Beleza. Ah... E daí não é só eu hackear aqui? Inicia transferência. Ah tá. Mas... É... Acho que tá cortado o negócio, né? Ah... É... Não. Eu não deveria já poder fazer o negócio aqui? É... Oh... Ah... O que que tá faltando? Inicia transferência de dados. Eu não tô conseguindo. Ah... Ah, aqui. Beleza. Vixe. Tá, tudo bem. O cara nem viu ali à esquerda. Ah, ele consegue fazer isso, mano. Nossa. Lavamos nós. Assim, vim. Fazer o lixo por 4 milhões? Vão pagar com o rabo. Eita. Os e-mails não tão secretos. Bom, acho que tenho tudo. E quanto ao carro? Não tá aqui. Vamos ter que rastrear de outro jeito. Tô saindo agora. Ah... E agora é só eu fugir. Ah... Tentar não morrer no processo, né? Acho que seria bom. E... Eu preciso voltar, na verdade. Eu acho que eu não necessariamente preciso voltar. Mas, enfim. Eu vou voltar porque ele parece ter pegado alguma coisa. Ah... Então, vem aqui. E daí aqui. E daí, olha lá o... Cadê? Olha lá eu. Simplesmente sentado com o computador na mão. E o cara olhando falando. Mano, o que esse cara tá mexendo aqui? Parece ser muito legal, hein? Seja lá o que ele tá fazendo. O cara olhando pro meu computador, né? Beleza. Fizemos. Ah... Saia da área. É bom. Beleza. Ah... Vamos sair da... Ah, da área toda mesmo? Tá. Não, botão errado. Ah, vamos pegar esse carro aqui. A gente atingido? Hã? Ah, é. Eu atingi alguns lá, mas, tipo... Eles... Eles nem sabem que sou eu. Missão cumprida. Yes! Mano, foi da hora essa missão de usar o Juniper. Vamos usar o azul do negócio ali. Beleza. Agora o farol tá uma zoa. Yeeey! Então tá, vamos fazer uma curva da hora. Uh! Tá. Eu gosto de drift. Eu gosto de drift, tá? É muito drift. Cheguei de drift. Nossa, mano, eu levei... Caramba, mano. Eu levei um poste e ainda fiz a lenha dele em vários pedaços. Isso acontece em todos os postes? Mano, esse poste sumiu! Cacete, cara! O que que tá acontecendo? Uau! Eu não sabia que os hackers eram tão poderosos assim, cara. Uau! Eu não sabia que os hariam que tiram-los deoriebre. Eu não catches todo por onde eu sou. Eu não... Eu não sabia que ele mais muito. Mas nunca deixou.